E nesse vídeo, vou separar pra vocês 5 combos incríveis de faca e luva no CSGO que combinam, fazem aí um complemento insano, luva e faca. Eu já fiz antes aqui no canal combos com valores menores aí, mil reais, dois mil reais. Hoje, esse é especial pra você que tá querendo investir um pouco mais. A gente vai fazer combos de cinco mil reais. E fica aí até o final porque o combo número cinco é o mais insano de todos, na minha opinião, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Então vamos começar aqui, galera, com o nosso primeiro combo de até cinco mil reais no CSGO. Esse combo aqui é especial, muita gente gosta muito dessa combinação de faca e luva. Então ele tinha que seja o primeiro. Não tem erro. Se você comprar esse combo aqui, você vai estar com um kit que você vai humilhar todo mundo no matchmaker. Os caras vão falar, ah, pega! Parece custar mais do que ele realmente custa, tá? E esse combo aqui é a Bayonetta Gemadoppler, que desse jeito aqui tá na fase três. Ela é Infector New. Vai custar dois mil e duzentos reais e combina demais com as faixas Overprint. Essa luva de faixas aí, Overprint, porque a fase três da faca Gemadoppler combina demais com esse tom ciano aí da luva. Que em Minimal Air vai estar custando dois mil e duzentos reais. Então temos um total aí de quatro mil e quatrocentos reais, galera. Lembrando que eu tô usando o site da China pra olhar esses preços, tá? O buff. E esse próximo combo aqui, talvez vocês já viram o Fer utilizar uma combinação bem parecida, galera. É a Classic Knife Winson Web com essa luva Slingshot sensacional. A gente encaixou aqui essa Classic bem desgastada, tá? Por mil novecentos e cinquenta reais. Ela é muito legal e combina demais com essa luva. Porque o vermelho da faca combina com o vermelho da luva. O branco da faca combina com o branco da luva. Esse Slingshot aqui, Filt Test, ele sai três mil reais. Então chegamos aí em quatro mil e novecentos e cinquenta. Quase estourando o orçamento, mas é um combo que vale a pena. E você vai ficar estiloso demais no CSGO. O terceiro combo é pra quem gosta de investir mais na faca do que na luva. A faca aqui custa quatro vezes mais do que a luva. É uma Karambit Doppler Factor New Phase 2. A phase mais irada, galera. É uma luvinha de três mil e novecentos e cinquenta reais. E combina muito com as luvas fade. A gente colocou bem desgastada aqui pra caber no orçamento. Porque essa faca é muito cara, mano. Essa luva aí tá custando mil e cinquenta reais. Então dá exatamente cinco mil reais baseado aí no site da China. Claro que você for lá na Steam, mas tá custando uns dez mil. A Steam geralmente é quarenta por cento mais cara do que esse site da China, mano. Não vale a pena comprar nada na Steam, sinceramente. Se você desembolsar mais quinhentos reais, você pode pegar uma luva dessas daí. Fio dessas, né? Com menos desgaste e tal. Aí vai ficar um pouquinho mais top o combo. Mas já vai pra quase seis mil, né? E esse combo número quatro, mano. Cobalt Sculls. Essa luva de faixa aí é sensacional. Eu tive já uma Factor New. Ela é uma luva muito foda. Não recomendo comprar nem Factor New, nem Minimal Wear. Por isso que a gente encaixou ela aqui em Field Tested, que já fica numa condição muito boa. Você vai pagar aí nela mil e novecentos reais. Enquanto que essa talon é uma Phase 4 Factor New, que vai sair aí por três mil e cem reais. Então, de novo, batemos aí o teto de cinco mil. Quase que estoura o orçamento. Mas esse kit, mano, vale a pena. Dá pra fazer também o mesmo kit. Em vez de talon colocar uma carambite, vai dar praticamente a mesma coisa. Talvez uns cem reais a mais, tá? Mas eu acho que essa faixa de luva e a talon, mano, é uma combinação muito louca. E agora, mano, chegamos no último combo. Se você ficou até o final, já deixa um like e comenta aí a palavra combo, mano. Deixa eu selecionar um comentário aleatório e vou dar uma skin pra você que me segue. Vai ser essa casinha aqui, ó, pra você começar o teu inventário. Então, comenta aí. Daqui uns dois dias eu volto aqui e fixo um comentário, fechou? Agora, rufem os tambores, porque esse combo aqui não parece custar só cinco mil reais. Parece custar uns dez caras. Olha isso daqui, mano. Ainda mais com esse agente que eu recomendo muito você ter. É um agente que custa uns cem reais, né? O Sir Miami Blood Dairy, sei lá o nome dele. Esse agente aqui, né, ó, que daí ele tem o relógio dourado. De qualquer jeito, mano, você tem que ter esse agente pra montar esse combo. Aí fica relógio dourado, luva dourada, faca dourada. Estamos falando da luva ômega. Em fio de tested você vai pagar dois mil e duzentos reais com a Karambit. Lói. Também fio de tested e essa faca aí custa dois mil e oitocentos reais. Vai bater em cinco mil certinho. Mas entre esses cinco combos, esse é o meu favorito. Esse é o combo que eu teria se eu tivesse que montar aí um kit com 5K no CSGO. Qual desses cinco foi o teu favorito? Comenta aí embaixo o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, mano. E esses kits aqui realmente ficaram sensacionais dessa vez, hein? Vou voltar aqui qualquer dia e fazer um combo aí até 10 mil reais. Que daí a gente tem um pouco mais de orçamento pra colocar umas skins aí com float mais baixo. Skins mais raras. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Falou!